Música 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 Sejam bem-vindos micareteiros e micareteiras do Brasil Está começando mais um vídeo do Diário Micareteiro E hoje é dia de trio elétrico Estamos aqui ao lado de mais uma máquina que leva som pelo nosso Brasil Hoje é dia de trio Avancine Então já peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito Compartilha com a galera Segue a gente no nosso Instagram, arroba Diário Micareteiro E você sabe que vídeo de trio tem a parceria do Instagram, arroba Trios Elétricos Segue aí, beleza? E também segue aí o Trio Avancine também no Instagram Então sem perder tempo, meu povo Trio Avancine, vambora! Para, 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 para Para tudo aí! Pausazinha rápida no vídeo de hoje para falar sobre o Precaju O Precaju está chegando e tem muita gente que quer ver o Diário Micareteiro Lá em Aracaju fazendo a cobertura do Precaju Mas infelizmente esse ano a gente teve alguns contratempos que ficamos com orçamento curto Se você quer entender um pouquinho mais do que foi que aconteceu Vou deixar o link na descrição do vídeo que a gente explicou tudinho lá, beleza? Mas ainda assim decidimos ir para o Precaju Mas contamos com o apoio de vocês, beleza? Se você gosta do nosso canal, quer ver o Diário Micareteiro no Precaju Fazendo todo aquele conteúdo que a gente faz De bastidor, entrega de abadá, dos blocos, da pipoca, de tour, entrevistas Então apoie o canal Vou deixar o Pix aqui, tá certo? Qualquer valor já ajuda bastante A nossa meta é garantir pelo menos as passagens De ir de volta de Maceió para Aracaju Tá certo? Se a gente conseguir, se a gente vai lá fazer uma cobertura Então apoie o canal, beleza? O Pix está aí E vamos embora Vou de volta ao vídeo de hoje Vambora! 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 E é isso aí galera, vamos começar mostrando aqui o Trio Avancine pela parte externa do Trio, tá? Como sempre a gente faz, né? Aqui o primeiro cavalinho dele, na cor preta, né? Um Volvo, e com a logomarca do Trio também, nas laterais aqui na frente Ele tá meio fazendo a curva aqui, então a gente consegue ver aqui o PA frontal dele Completo, né? Aqui com esses designs aqui embaixo, que é bem bacana Olha aí Esses fios aqui galera, é o que passa o comando do Trio pra parte da carroceria, né? Do Trio Tipo, pisca-alerta, luz de freio, tudo é nesses fios aqui, ó Certo? Então tem pitches ali, se caso o cavalinho desatrelar do Trio, né? Enfim, aqui tá o letreiro, né? Do Trio Avancine, bem bonito Essa logomarca com esse A diferenciado aí, eu acho muito bonito É... Inclusive, mostrar aqui a logomarca, né? Avancine, esse Azinho de destaque aí é muito bonito Aqui tá o contato do Trio, tá galera? E aqui vamos mostrar a lateral, né? Ela tem um design, ele tem um design lateral muito bonito e diferente Aqui a gente já vê alguns detalhes, ó Nessa parte que fica embaixo do PA O PA eu acho que é hidráulico, tá? Ele sobe Acho não, tenho certeza Se a gente ver aqui o desenho, a parte destacada Então isso aqui vai ficar bem mais acima Amanhã, né? Que o evento começa amanhã Estamos em Maceió, no Maceió Fest E aqui a lateral a gente tem esse design arredondado aqui na parte da frente Certo? Os PA laterais divididos em duas partes Aqui no meio, uma curiosidade Essa parte aqui é retrato, então é móvel É um elevador, o artista pode descer e ficar bem perto do público aqui Muito bacana O gradeado dele também é bem bonito Já nos moldes aí de Carnaval de Salvador, né? Tem que ser aquele gradeado alto Enfim Tem esses detalhes aqui também, encromado Muito bacana Aqui também a proteção da roda, né? Então isso aqui eles abrem pra ter acesso à roda E lembrando também que essa lateral aqui é hidráulica, né? Ó Essa reta aqui É que o trio fica fechado aí pra fazer a viagem, né? Então ele abre todo pra cá Enfim E vamos mostrar aqui o PA traseiro Né? Do trio Avancine Também muito imponente Aí Ele tem uma varanda bem grande Ali os mini brutes, né? Aquele ferrinho de segurar o painel de LED Que todo trio tem que ter hoje Muito show E aqui a entrada do fundo do trio E tem uma entrada lateral também Isso aí galera Vamos entrar aqui no trio Avancine Certo? Aqui estão os camarins Tá? Lembrando que o trio tá desligado Então vai ficar um pouquinho escuro Né? A imagem aqui Dos camarins Mas tá aqui Aí galera Camarim 1 Né? Geralmente os trios tem dois camarins Ar-condicionadozinho Estofado aí Né? Aqui tem frigobarzinho Aí aqui no meio A gente tem A salinha Com mais um ar-condicionado Né? Aqui provavelmente Algum Né? Fio de alta tensão Alguma coisa ali E aqui o segundo camarim Onde amanhã vai estar Luísa Sonza No sábado Claudinha Leite Acho que esse aqui é o do artista Né? É o principal Também estofadozinho Televisãozinha Muito show aqui Camarim do trio Avancine Né? E aqui a gente sobe Pra parte principal Bom Vamos subir galera Aqui agora Pro palco principal Do trio Avancine Chegando aqui Isso aí rapaziada Estamos aqui agora Na parte de cima Do trio Avancine É um trio muito grande Muito largo aqui O palco principal Estamos um dia antes do evento Então tá tudo fechado aqui A mesa de som Mas a gente vai saber Com a galera aqui As informações técnicas Beleza? Mais um trio muito bacana Um palco muito legal Não tem nenhum instrumento ainda Né? Mas tá aqui A parte de retorno Aqui aquela parte Que eu mostrei lá embaixo Que o artista vem Pra ficar um pouco mais Pra frente do trio E aqui é um elevadorzinho Né? Que vai até a parte de baixo O artista pode ficar mais perto Não são todos os artistas Que usam, né? Mas é Algo bem interessante Aí que tem A iluminação dele já tá montada Aí o pessoal tava montando ontem Né? Muito bacana Aqui tem A parte de trás aqui Essa Área técnica aqui É da iluminação Né? E tem As As varandas, né? Vamos dar uma subida aqui Pra conferir Olha o tamanho Dessa varanda aqui Do trio Avancine, rapaz É muito larga Eu, sinceridade Tirando o Carnaval do Salvador Né? Que alguns trios modificam as varandas Eu nunca vi uma varanda Tão larga assim não, velho Muito Muito larga mesmo Aqui pega umas Trinta pessoas Tranquilo, né? E a da frente é do mesmo jeito, né? Muito show Aqui o sistema de lona dele Aquele sistema Moderno já, né? Esses trios grandes A maioria já tão assim Essa estrutura aqui É móvel, né? Não é do trio O pessoal da iluminação Colocou Muito bacana A iluminação toda empacotada Aí por causa da chuva Aqui aquele mini brutzinho Show de bola, hein? Estamos agora aqui No PA da frente, né? Na varanda da frente Em cima do PA frontal Também, gente É muito larga Aqui a visão que o artista tem Do cavalinho aqui, ó Se ele optar por Como é que se diz? Cantar aqui na frente, né? Que a maioria hoje Não opta mais por cantar aqui na frente A galera Os artistas cantam mais ali no meio E aqui fica Para os convidados, né? Olha aqui o mini brut Essa iluminação aqui Ela é mais utilizada Aqui para a galera Só que aqui, gente Como vai se apresentar Aqui a Luísa Sonza Então deve ter bailarinos Esse PA aqui Deve ser utilizado Pela artista, né? Então por isso que colocaram Aqui esses mini brutos Aqui virados para dentro Para poder iluminar Aqui os bailarinos Para iluminar ela Muito legal, hein? Pois é, galera Vamos saber aqui agora As informações técnicas Do trio Avancine Primeiro Saber quais são as consoles Elas estão ali embaladas Mas a gente vai saber Quais são as consoles do trio Quais são as consoles Estamos aqui com Wesley Wesley Aqui do trio Avancine Quais são as consoles do trio? São duas SL5 Duas SL5 Quantos falantes Frente e fundo? Frente e fundo Ao todo dá 32 64 falantes 64 falantes Tudo grave, médio grave Igual incluído Grave, médio grave Grave, médio grave E nas laterais? Laterais é 32 médio grave 32 grave 32 médio grave E 32 grave Beleza? E o processamento do trio? O processamento São dois XTA E um do Millet Pronto Dois XTA E dois do Millet Que está aí As informações técnicas Aqui do trio Avancine Como eu falei A gente não vai conseguir Mostrar a mesa Porque hoje está faltando Um dia ainda Para o evento começar A gente está montando aqui Mas é isso aí Agradecer aqui Wesley pelas informações E a toda a equipe técnica Aqui do trio Avancine Que nos recebeu Super bem É um canalha Pois é galera Diretamente aqui Da varanda do Avancine Vamos de curiosidades Que eu sei que vocês gostam De curiosidades O trio Avancine É um trio Que eu diria Que tem uma história Muito grande No Carnaval do Salvador Em algumas micaretas Pelo Brasil No Carnaval do Salvador Já foi palco De grandes artistas Está para 2023 Ser o palco Da Claudinha Leite Tanto que ela pediu Para ser o Avancine Aqui em Maceió Foi a casa de Claudinha Leite No Carnaval de 2019 Onde ela transformou O trio Meio que no mundo animal Assim né Tinha uma onça Na frente Muito legal E também foi o trio Que foi usado Na gravação do DVD Do Ricardo Chaves Lá no Carnaval Acho que foi em 2008 Ou foi em 2009 Mas acho que foi em 2008 E é isso É um trio lá da Bahia De Eunapolis E é isso O trio Avancine Uma das máquinas Um dos trios lendários Aí do nosso Brasil E é isso É isso aí Micareteiros Trio Avancine Foi mais uma máquina Que você conheceu Aqui no diário Micareteiro Queria agradecer A toda a equipe Que nos recebeu super bem A Wesley Que passou as informações técnicas Beleza E é isso Se você gostou Já sabe Deixa aquele joinha Se não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha com a galera Segue a gente no nosso Instagram Arroba diário Micareteiro Segue o trio Avancine Aí também no Instagram E segue claro Arroba trios elétricos Muito Muito obrigado Por ter assistido Mais esse vídeo E até o próximo Valeu